Comprimido de metformina nas fezes, o que eu faço? Por que acontece isso? Será que faz efeito a metformina? Muitas vezes já me perguntaram e eu vou levar a público para essa informação chegar a muitas pessoas que não têm acesso tão facilmente a um especialista, por isso é tão importante informar que pode determinar o rumo do tratamento. Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinologista. Se você não me conhece ainda, eu te convido para se inscrever aqui no meu canal e também seguir acompanhando o meu conteúdo, aqui eu falo sobre diabetes, freóide, hormônios, cortisol, sobre medicina e saúde também. Então se você se interessa por isso, se inscreva aqui e vamos para a resposta. A metformina é uma medicação amplamente utilizada para o diabetes tipo 2 há muitas décadas já, é a primeira escolha, a medicação mais utilizada em vários países e ela tem como função, ela atua ajudando na sensibilidade à insulina, a diminuir a resistência para o hormônio conseguir ter uma ação melhor e baixar os níveis de glicose. Ela tem ação no fígado, uma ação hepática também. Mas e se o comprimido aparecer inteiro nas fezes? Bom, a cápsula da metformina, ela tem um componente que não é digerido. Então muitas vezes a pessoa pode sim encontrar nas fezes ou observar que tem um comprimido ali, porque o corpo não consegue fazer a digestão. Mas o princípio ativo, ele é sim absorvido. Então o comprimido faz efeito, a pessoa muitas vezes vê nas fezes por conta que os componentes não são absorvidos, que não tem problema nenhum. Então você pode continuar o tratamento conforme o seu médico prescreveu, que o comprimido está sim fazendo efeito. Um abraço!